e tamo indo pra onde meu bem? Ponte Negra. Ponte Negra? Ponte Negra. Tá certo, tá igual o Tami. Vamos passar o Réveillon lá, Ponta Negra. Balneário aqui de Manaus, né meu bem? Partiu. Então o segundo Réveillon junto, né meu bem? É. Bora, bora. Não. Aí ficava todo o leite. E o segundo Réveillon junto, né meu bem? Primeiro nós passamos pra lá, agora a gente vai pra cá. Não tem atração na Zona Leste esse ano, só na Ponta Negra, né meu bem? Então bora. Ponta Negra aí, é. Curtir esse Réveillon. Abel 1641. Vai pra lá se a Nascinha. Acho que é um nó. Chegamos, né meu bem? Chegamos. Até que enfim, os prédios vão brigar. Os prédios. Que bonitinho, né? Ornamentado. Natal ainda. O senhorzinho trouxe até a sacolinha dele lá. Cadê a minha? Sacola. Olha só que é isso também. É, mas aí ó. Caralho. Os prédios. Que bonitinho, né? Maria, José e o Jesus. Tudo que botar pra vender aqui vai vender porque o povo vai sair com pome, tá? Alguns são com pome, né? Ah, e vamos aproveitar pra fazer essas dinheirinhas. Hummm. Tudo pra entrar, mamãe? Tudo pra entrar. Tudo pra entrar. Pronto, entramos. Pronto, entramos. Esse papume aí é por causa do show lá. É. Sacrifício pra chegar sempre de casa em que hora do meu Deus? Dez e dez. Não, mas saímos de casa em que? Nove? Oito e meia. Oito e meia. Chegando aqui em que? Dez e dez. Trouxe meu relógio? Dez e dez. Ainda foi deite meu relógio. Dez e dez. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que você tá esperando do Jerry Smith? Eu não sei não Ela tá esperando aquela música do Vem, vem, vem Vai, vai Ela ficou esperando aquela música Vem, vem, vai, vai É Canta um pedacinho dela, meu bem Vem, vem, vai, vai E não cantou aquela música Meu bem, é um balão da Patrulha Canina Como é que é, meu bem, tu falou isso? Vai mais um 178, meu bem 658 678 não, a gente vai pegar 641, meu bem Aí vai passando 651 Corra essa, cara Corra essa que eu caio, tenta falar de você Olha o pessoal na fila lá, ó, acho que é ali, meu bem O pessoal na fila lá, ó Mas tá lá, 451, meu bem Pra lá mesmo Que é 500, não é 600, 401 600, 401 Qual a próxima então? Não, 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 não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos lá. A gente está vindo para o Réveillon do Porto Negro Acho que faz bem uns 15 ou 20 anos Por aí Gostou? Acho que o pé da velha está doente Eu estou com coro Fiz a pele, meu bem, está saindo? Fiz a pele, meu bem Fiz a pele, meu bem Fiz a pele Fiz a pele Fiz a pele, meu bem Fiz a pele Fiz a pele Queria comprar um churrasco Mas está quanto, meu bem? R$4,00 R$3,00 por R$10,00 Salto, mano Meu amigo Meu amigo é o salto Isso aqui é logo meu celular Minhas cores ainda não é cueca Claro, vamos comer em casa, meu bem Vamos para a casa descansar Bora Ok Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto